Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. E na aula de hoje, nós vamos fazer aqui juntinhos este suplá, que é o suplá tulipa. Está super em alta nas redes sociais e atendendo a pedido de vocês, eu trouxe aqui a minha versão. Usei esta base, que eu amo usar essa base em tapetes, centrinhos de mesa, tudo já tem disponível aqui no meu canal. É uma base super fácil, não dá dor de cabeça pra ser confeccionada. Até você que está iniciando aí na arte do crochê, vai gostar de fazer essa peça aqui. E adaptei aqui os botãozinhos, né? As famosas tulipas, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, como eu citei. Vou passar aqui pra vocês toda a listinha de materiais, as medidas que ficou no meu ponto. E no decorrer da videoaula, tem bastante dica aí pra você. Bom, o meu suplá, ele ficou medindo aqui 38 cm de diâmetro. Lembrando sempre que essa medida pode ter alteração, dependendo da atenção do seu ponto e o material que você vai utilizar. Uma dica que eu gostaria de trazer pra vocês também, que vocês podem estar usando aquelas sobrinhas de fio e fazer muitas peças bem coloridinha. É uma peça bastante econômica também. Tenho certeza que você vai faturar muito aí vendendo essas peças e encantar várias mesinhas postas por aí. Bom, os materiais que eu utilizei aqui nas minhas peças, vai estar tudo passando aqui no rodapé do vídeo pra você. Aqui na base do meu suplá, eu usei o barroco natural fio 6. Você vai precisar apenas de 100 gramas para confeccionar cada peça nesta base aqui, tá? Então, eu passando os materiais de cada peça, é só você multiplicar pela quantidade de peça que você quer fazer. Assim, você tem aí o resultado final da quantidade de materiais. Então, aqui eu usei o fio 6. Você pode trabalhar também com o fio 4, se você preferir. Usei o barroco natural da Círculo, 100 gramas para cada peça. Aqui nesse verdinho, eu já usei o barroco multicolor prêmio da Círculo. Essa cor tá maravilhosa, a cor tá passando aí pra vocês também. E aqui do verde, nós vamos precisar apenas de 25 gramas para cada peça. Já aqui nos botãozinhos, eu usei o barroco Maxcolor da Círculo, fio 6. Todas as cores que eu usei, está passando aqui na telinha pra vocês também. Usei aqui nesse amarelinho e aqui no rosinha. Nesse vermelho, já usei fio Duna, que foi o fio 4. Os botãozinhos ficam bem mais delicadinhos, mas no decorrer da videoaula, eu passo tudo certinho pra vocês. A quantidade de ponto que eu fiz aqui no fio mais fino, que é o fio 4. Olha como que fica os botãozinhos, bem delicadinho, tá? Esse aqui foi o fio Duna. A numeração, a cor, passando tudo aí na telinha pra vocês. E consta também logo abaixo, tá, gente? Na descrição do vídeo. E aqui, com o barroco Maxcolor, ele já fica mais robusto. Uns botãozinhos bem maior, bem cheinho, ok? E aqui, na quantidade de material que eu usei aqui nos botãozinhos, nós vamos precisar de 55 gramas. Tá, jóia? Anotem tudo aí na agendinha. E aí, também, se você se perdeu, volta o vídeo, ou então, pega tudo aí, a listinha, na descrição do vídeo. Usei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates, cola pano da círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês, que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade, lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E as minhas etiquetinhas, que vocês estão sempre me perguntando da onde vem, vem lá da UD Design, que é nossa parceira também. Eu vou deixar todos os contatos passando aqui no rodapé do vídeo, e também logo abaixo na descrição do vídeo pra vocês. Eles enviam para todo o Brasil, e tem vários modelinhos de etiquetinha lá pra encantar ainda mais suas peças. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, mas caso você tenha dificuldade, pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, tá? Dou uma laçada assim em quatro dedos, deixo esse fio que vem do novelo pra cima, busco aqui o fio, apoio aqui no dedo, ó, pra deixar a laçadinha inicial aqui. Já subo três correntes, uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Faço mais duas correntinhas de intervalo, ou seja, cinco correntinhas iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, mais um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, laço o fio, volto dentro do círculo, meu terceiro ponto alto. Nós precisamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de onze pontos altos, já tenho três. Sempre com duas correntes de intervalo e um ponto alto, já é o quarto. Vou completar onze e já volto aqui com vocês. Bom, aqui já é meu décimo ponto alto, duas correntinhas de intervalo, meu décimo primeiro ponto alto. Contando com as correntes iniciais, dou uma alongadinha, olha, ficamos com onze pontos aqui dentro. Pega esse fiozinho que eu deixei sobrando e vamos fechar o círculo até eles se encontrarem aqui, ó. Por enquanto, não precisa fechar totalmente, até se encontrarem. Onze pontos, faço agora duas correntinhas, retomo aqui o trabalho, falta ainda duas correntinhas de intervalo, faço duas correntes. E pra finalizar, eu vou lá na terceira correntinha daquelas cinco iniciais, pois a terceira faz a vez de um ponto. Uma, duas, três, bem no pezinho da terceira, um ponto baixíssimo. Ficamos aqui, então, com esse primeiro círculo com onze pontos no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ok? Vem já nesse primeiro intervalo, olha, de duas correntinhas, já vem direto e faço um ponto baixíssimo. Subo aqui duas correntinhas, altura de um ponto alto, quem preferir pode subir três, tá? Laço, no mesmo intervalo ainda eu faço mais dois pontos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Agora, nesta carreira somente, eu faço uma correntinha de intervalo. Laço, vem no próximo intervalinho, três pontos altos. Nós vamos ter aqui um total de onze bloquinhos de três pontos altos, nessa nossa segunda carreira. Três pontos altos, uma correntinha de intervalo, próximo intervalo, três pontos altos. Por toda a volta. Bom, aqui já estou finalizando uma corrente, meu último espaço, último bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Faço uma correntinha de intervalo e finalizo aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, que eu subi duas lá no início, ponto baixíssimo. Ficamos com onze blocos de três pontos altos. No final do vídeo, eu explico como vocês deixarem esse círculo mágico aqui mais fechadinho ainda e fazer esse arremate aqui, ok? Onze bloquinhos. Próxima carreira, nossa terceira carreira. Sempre nós vamos deixar dois pontos no início sem trabalhar. Sempre vamos iniciar a partir do terceiro ponto de base. Então, eu estou sobre o primeiro ponto, eu venho aqui com um baixíssimo sobre o segundo. E um baixíssimo sobre o terceiro. Sempre vamos iniciar cada carreira a partir do terceiro ponto. Sempre dois aqui no início, fica sem trabalhar. Estou sobre o terceiro, aí sim eu subo duas correntes, ou três se preferir. Laço o fio no intervalo sempre três pontos altos. Então, eu faço três pontos altos no intervalo. E nesta carreira, nossos bloquinhos passam a ter quatro pontos no total, cada um. Certo? Ponto aqui sobre o primeiro, o último ponto do bloquinho. E três pontos altos no intervalo. Quatro pontos. E agora, eu já passo a fazer duas correntinhas de intervalo, sempre até o final. Laço o fio, próximo bloquinho, pulo os dois primeiros, venho sobre o último ponto. Ou seja, o terceiro, um ponto alto. No intervalo, sempre três pontos. Um, dois e três. Três. Duas correntinhas de intervalo, venho para o próximo bloquinho e repito. Sempre pulo os dois primeiros, no próximo, um ponto alto. E no intervalo de correntinha, sempre três pontos altos. E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já venho aqui com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, um ponto alto sobre o terceiro ponto do meu bloquinho. E no intervalo, sempre três pontos altos. Nesta carreira, estamos com quatro pontos em cada um dos nossos bloquinhos. Ao finalizar, gente, olha, sempre duas correntes e sempre no pezinho da segunda correntinha onde iniciamos. Se você iniciou com três, faça sempre um baixíssimo sobre a terceira correntinha. Olha, meu trabalho está assim. O meu ponto é bem apertadinho, mas eu quero trazer uma dica pra você que tem um ponto mais soltinho. Se nesta parte o seu trabalho queira emborcar excesso de ponto, não se preocupe, gente. Porque o meu também, ele fica assim no início. Depois, fica certinho o nosso suplá, olha. Ele não fica emborcado, ele não cria babado. Fica certinho, olha. Não dá trabalho essa base. Muito gostosa de ser confeccionada, tá? Mas, caso o seu ponto seja ainda mais soltinho que o meu... Eu sugiro que você use uma agulha de numeração menor aí. Eu estou usando agulha de três e meio milímetros, você pode usar de três milímetros. Pra deixar o seu ponto mais justinho ainda, tá? Mas, não desanima, principalmente você que está iniciando na arte do crochê e caiu de paraquedas aqui na minha videoaula. Você pode usar uma agulha de numeração menor, então. Eu estou com a três e meio, como eu citei. Você pode usar de três milímetros, que o seu trabalho vai ficar bem certinho, ok? E agora, a nossa base ficou super fácil. Como eu disse, é uma delícia fazer essa base. Tem diversos trabalhos aqui no meu canal, tapete grande, suplá, com essa base aqui, que ela é super fácil. A nossa repetição sempre será a mesma. Toda vez que finalizar aqui, no primeiro ponto, com o baixíssimo, você vai caminhar sempre até o terceiro ponto. Em todas as carreiras. Vai deixar sempre dois aqui sem trabalhar. Então, eu estou sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, com um ponto baixíssimo. E sobre o terceiro, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu dou início. Subindo duas correntes, ou três, se preferir, faz a vez de um ponto. Nos demais, trabalha ponto sobre ponto. Não importa com quantos pontos você vai estar aqui. E no intervalo de correntinha, sempre três pontos altos. Então, nesta carreira, olha, nossos bloquinhos já passam a ter um total de cinco pontos. Vai aumentando um ponto a cada carreira. Era três, depois na próxima carreira quatro, e agora já são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima será seis, na próxima sete, e assim por diante. Rapidinho você faz essa base. Como eu disse, não dá dor de cabeça. Ela é muito fácil, muito gostosa de ser confeccionada, tá? Rapidinho você chega aqui na medida que você precisa. Então, aqui, total de cinco pontos, eu faço duas correntes. Venho para o próximo bloquinho, pulo dois pontos iniciais, já venho no próximo, que é o terceiro. Trabalho ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos, vamos estar aqui na base. E no intervalo, sempre três. Ok? Então, esta será a nossa repetição por toda a volta. Mantenho sempre duas correntinhas entre um bloquinho e outro. Passa para o próximo, pula dois pontos iniciais. A partir do terceiro, você começa a tecer os pontos. Ponto sobre ponto, e no intervalo, sempre três. Vai dar toda a volta, finalizar aqui, ó, na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Ou na terceira, se você fez, iniciou com três. Vai caminhar com baixíssimo até o terceiro ponto, e dar início à próxima carreira. Ponto sobre ponto, e no intervalo, três. Na próxima carreira, já teremos um total de seis pontos em cada bloquinho. E assim por diante, ok? Então, eu vou adiantar essa minha peça aqui, que eu estou confeccionando com vocês. E já volto mostrando aqui, olha, por quantas carreiras eu trabalhei. Pra gente fazer a carreirinha de pontos fechado, e aqui as nossas tulipinhas. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei um total de dez carreiras, a contar aqui do miolinho, onde trabalhamos onze pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiquei aqui em cada um dos meus bloquinhos, com um total de onze pontos altos, tá? Sendo sempre assim, gente, a mesma sequência. Pulando os dois primeiros, a partir do terceiro, eu iniciava a carreira. Ponto sobre ponto, e no intervalo, três pontos altos. Em cada bloquinho, eu fiquei aqui agora com onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Caso você queira sua peça maior, é só você dar segmento a mais carreiras. Seguindo sempre a mesma repetição. Pra mim, essa medida já está ótima para o meu suplá. Conforme a medida que eu passei pra vocês aí no início. Então, agora, eu já vou fazer uma carreira fechada aqui. Sempre finalizei aqui na segunda correntinha, pois estou iniciando cada carreira com duas correntinhas. Finalizei com baixíssimo, então, nesta carreira agora, vamos trabalhar somente pontos altos, fechando toda a nossa carreira. Então, eu subo duas correntinhas já daqui onde eu acabei de finalizar. Fazendo a vez do meu primeiro ponto, venho no segundo, e sigo trabalhando ponto sobre ponto. E mantenho ainda três pontos altos ali no intervalo. Porém, agora, não fazemos mais correntinha de intervalo, tá? Então, seguimos assim, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Chegando aqui próximo ao meu intervalo, trabalhei ponto sobre ponto, não pulei os dois primeiros, tá? Já iniciei a partir do primeiro aqui, e no intervalo eu mantenho três pontos altos ainda. Um, dois, e três. Porém, agora, eu não faço intervalo de correntinha e não pulo ponto no próximo bloquinho. Agora, se você for fazer a sua peça maior, então, você dá seguimento às repetições que viemos trabalhando anteriormente. Esta é a carreira final pra mim, antes de eu iniciar o acabamento, então, eu vou fechar ela. Então, eu venho aqui no próximo bloquinho, ó, já no primeiro ponto. Faço um ponto alto e sigo ponto alto sobre cada ponto. Chegando aqui, novamente, no meu próximo intervalo, três pontos altos no intervalo. Já repetindo aqui com vocês, pela segunda vez, o mesmo procedimento que fizemos aqui anteriormente, tá? Três pontos altos nos intervalos e ponto sobre ponto nos demais, por toda a volta. Vou adiantar, então, aqui minha carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui a minha carreira, sempre ponto sobre ponto e no intervalo, três pontos altos. Aqui já é meus últimos pontos, aqui no intervalo, três pontos e finalizo aqui, ó, na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Aqui, no caso, agora, eu já vou entrar com o verde. Caso você queira sua peça maior, como eu sugeri anteriormente, é só você continuar as repetições das carreiras anteriores por mais carreiras. Olha, somente depois você faça essa carreira de ponto fechado. Quer a sua peça menor? Faça menos carreiras aqui dessas repetições, ok? Então, você pode fazer aí até um centro de mesa, uma toalhinha de mesa maior, com esse mesmo passo a passo. E depois, finalizar com os nossos botãozinhos que formam as nossas tulipas. Aqui, eu corto o fio, passo aqui por dentro dessa laçadinha, dou um nozinho e deixo o fiozinho pra me fazer o arremate no final. Agora, eu vou entrar com o fio verde. Bom, aqui com o meu verde, eu vou prender o fio aqui no mesmo lugar onde eu acabei de arrematar, onde eu finalizei e dei esse nozinho. Entro aqui, busco o meu fio, dou um nozinho também e deixo essas sobrinhas pra me fazer o arremate tudo junto daqui a pouquinho, quando eu finalizar a minha peça. Dou um nozinho bem apertadinho, no mesmo pontinho, tá, gente? Ó, deixo o fiozinho aqui pra trás, entro no mesmo ponto e já subo aqui, olha, três correntinhas, altura de um ponto alto. Uma, duas e três. Eu laço meu fio, eu volto no mesmo ponto e faço um meio ponto alto, ou seja, dou aquela alongada, laço o fio e puxo todo mundo junto. Ficamos assim, faço duas correntinhas, volto no mesmo intervalo, faço um meio ponto alto, olha, no mesmo intervalo, alongo, puxo duas cordinhas e paro, meio ponto alto. Novamente, mais um meio ponto alto no mesmo ponto. Dou aquela alongada, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadinhas na agulha, puxo todo mundo junto. Essa será a nossa sequência, sempre vamos ter esse leque aqui, ok? Entre um leque e outro, eu faço apenas duas correntinhas de intervalo. Laço o fio, os dois primeiros espaços, eu vou pular quatro pontos de base. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, venho no quinto e repito os meio ponto alto. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Laço, volto no mesmo ponto, mais um meio ponto alto. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadinhas, puxo todo mundo junto. Duas correntes, mais dois meio ponto alto no mesmo ponto. Aqui, um meio ponto alto, puxo duas cordinhas e paro. Laço, mais um meio ponto alto. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadinhas, puxo todo mundo junto. Já repetimos pela segunda vez. Duas correntes de intervalo entre um e outro também. Novamente, eu pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, venho no quinto ponto. E repito novamente. Meio ponto alto, no mesmo ponto ainda, mais um meio ponto alto. Fiquei com três laçadas, puxo todo mundo junto. Duas correntes de intervalo, volto no mesmo ponto. Mais dois meio ponto alto, olha. Alongo, puxo duas cordinhas e paro. Volto no mesmo ponto, alongo. Puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com três laçadas, puxo todo mundo junto. Duas correntes e repito. Só que agora, eu pulo apenas três pontos de base. Somente nesses dois espaços, eu pulei quatro pra bater certinho aqui no final. Portanto, se você fez sua peça maior ou menor, é ideal que você faça essa adaptação pra bater certinho aqui. Ok? No final ali. Então, aqui segue o mesmo procedimento. Porém, agora eu passo a pular sempre três pontos de base. Somente nesses dois espaços, eu pulei quatro. Então, vamos lá. Agora, eu passo a pular três até o final. Um, dois, três e venho no quarto. E repito, olha. Dois meio ponto alto sobre o mesmo ponto. Puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, volto no mesmo ponto. Mais dois meio ponto alto. Puxo todo mundo junto. Repeti. Duas correntes, pulo três pontos novamente. Um, dois, três e no quarto eu repito. Sempre esse mesmo procedimento. Puxa dois e para, mais um meio ponto alto. Puxa dois e para. Ficou com três laçadas, puxa todo mundo junto. Duas correntes e repete mais uma vez no mesmo ponto. Dois meio ponto alto. Duas correntes, pula três pontos de base e segue com a mesma repetição até o final. Bom, pessoal, aqui estou finalizando. Pulo três pontos no próximo. Repito, um meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Puxo todo mundo junto. Duas correntes de intervalo. Volto no mesmo ponto. Mais dois meio ponto alto. E puxo todo mundo junto, ok? Pra finalizar duas correntes de intervalo. Pulo os últimos três pontos. E venho aqui no pezinho da terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio e fazer também o arremate. Eu dou aqui um nozinho passando por dentro. Esse fiozinho aqui, gente, olha. Pra me facilitar agora, eu venho no próximo ponto que eu tenho aqui à frente. Passo ele pra frente. Pego aqui duas correntinhas que eu tenho de intervalo. Eu pego uma correntinha, passo ele lá para trás. Então, ele já fica aqui, olha. Eu vou prender o meu fio colorido agora pra fazer as minhas tulipinhas. Vem aqui no meio, prendo bem forte, já vou tecendo os pontos e escondendo essa sobrinha, tá? Eu vou usar aqui a amarelo, que eu tenho sobrinha aqui também. Venho aqui no intervalo do meu leque. Prendo o meu fio. É fio seis, conforme eu citei lá no início, pode fazer com fio quatro também. Dou um nozinho bem aqui no cantinho, ó. Bem forte. Então, eu já prendi aquela sobrinha, agora eu vou trabalhando sobre as duas sobrinhas, ó. Entro aqui no mesmo ponto, já subo três correntinhas aqui, a altura do meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Bom, feita aqui as três correntes, eu laço o fio, volto no mesmo espaço e trabalho mais seis pontos altos. Ficamos no total de sete pontos aqui na nossa tulipinha. Lembrando que, gente, se vocês podem fazer mais pontos ou menos pontos, com seis pontos também fica bom. Porque estamos trabalhando com o fio seis. Se você estiver trabalhando com o fio quatro, eu sugiro que você faça bastante ponto aqui dentro mesmo, para que a sua tulipinha fica bem firminha, bem cheinha, tá? Fica mais bonito o acabamento. Então, aqui, contando com as três correntes iniciais, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, o sétimo ponto. Feito aqui os sete pontos dentro do intervalo, eu dou aquela alongadinha pra não escapar, venho no pezinho da terceira correntinha inicial, busco aqui a laçada, olha, e passo por dentro. Fechando o nosso botãozinho, dou aquela apertadinha. Então, ela fica assim, bem cheinha e bem firminha, ok? Mas pode fazer com seis pontos também. Agora, eu faço três correntes, volto aqui dentro, nesse intervalinho, olha, fica como se fosse um copinho aqui, olha. Nós prendemos com um ponto baixo aqui dentro do copinho. Três correntinhas novamente, volto aqui no intervalinho aqui dentro, um ponto baixo. E novamente, três correntinhas. Uma, duas, três, volto aqui dentro do copinho e prendo com um ponto baixo. Sempre vamos fazer essa sequência por três vezes, tá? De três correntinhas. E fica dessa forma aqui, ó, bem firminha, bem durinha. Feito isso, eu faço apenas uma correntinha aqui de intervalo. Venho aqui no intervalo de duas correntinhas, olha, da carreira anterior e prendo com um ponto baixo. Novamente, uma correntinha e vou lá, ó, direto já no próximo intervalo. Faço um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Lembrando, quem preferir pode fazer seis, tá? Dá certo também. Eu gosto dela bem firminha, bem durinha, por isso que eu faço sete. Dou aquela alongada, venho aqui no primeiro ponto, dois, sete. Busco o fio e passo por dentro. Dou aquela ajustada pra ficar bem firminho e faço a repetição das correntinhas por três vezes. Uma, duas, três. Vem aqui dentro no copinho, ó, fica essa aberturinha aqui. E prendo com ponto baixo. Três correntes, venho dentro do copinho, prendo com ponto baixo. E novamente, três correntes. Uma, duas, três, volto aqui no copinho, prendo com ponto baixo. Então, já repetimos pela segunda vez a nossa tulipinha. Uma correntinha de intervalo, venho no intervalinho de duas correntes da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Uma corrente e repete nos demais. A mesma sequência por toda a volta. Bom, pessoal, e a peça que eu trabalhei aqui no fio Duna, cada um dos meus botãozinhos aqui, eu trabalhei um total de oito pontos altos, tá? Eu acrescentei um pontinho, porque o fio Duna, ele é mais fininho, é o fio quatro. Porém, os botãozinhos ficam bem mais delicadinho. Mas, como eu citei pra vocês, seria bom vocês trabalhar mais pontos pra cada tulipinha ficar assim, ó, mais cheinha, tá? Mais robusta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, vou fazer meu último botãozinho. Esse aqui eu vou até fazer, olha, com seis pontos, pra vocês verem que a diferença é bem pouca. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, e seis. Feito aqui os seis pontos, o mesmo procedimento, dá aquela alongadinha, vem no primeiro ponto, busca aqui o fio, olha, passa por dentro. Aí, o botãozinho fica um pouquinho menos cheinho do que com sete pontos, mas a diferença é bem pouquinha, tá? E repete aquele procedimento. Três correntinhas, ponto baixo, pegando aqui, ó, dentro do nosso copinho. Novamente, três correntinhas e ponto baixo dentro do copinho. Três correntes, ponto baixo dentro do copinho. Esse aqui foi o nosso último botãozinho, uma correntinha, ponto baixo aqui no intervalo de correntinha da carreira anterior. Uma corrente, e pra finalizar agora, gente, olha, eu tenho aquelas três correntinhas iniciais. Eu venho aqui por trás, olha, eu pego bem no pezinho da terceira correntinha, busco o fio ponto baixíssimo. E aqui, podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo uma pequena sobrinha, passo aqui por dentro da laçadinha, olha, dou um nozinho. Bom, pra fazer aqui os nossos arremates, no lado avesso da minha peça, agora, eu pego uma agulha mais fininha, passo esse fiozinho aqui pra trás. Eu vou dividir ele em duas partes, como é o fio seis, eu divido três perninhas pra cada lado, tá? Passo ainda por dentro aqui essas três perninhas, olha, divido. Em um fiozinho aqui na parte de trás também, dou uns dois nozinhos bem de leve, pra não repuxar meu trabalho lá na frente. E o excesso, eu passo por dentro dos pontos. Eu já tenho esse excesso aqui, que foi lá do início, é só cortar rente e pingar cola, tá? Passei aqui por dentro, corto rente todas essas pontinhas, e dou um pinguinho de cola bem aqui na pontinha, pra fixar ainda mais aqui esse arremate, fica bem seguro. Assim, eu faço com as demais sobrinhas também. Essa daqui é a cola pano da círcula, ela fica assim, branquinha, daqui a pouquinho ela seca, ela fica transparente. Os demais também eu corto rente, quem iniciou com o círculo mágico também, assim como eu, eu faço dessa forma, eu dou mais uma fechadinha aqui no círculo mágico, olha, passo aqui por dentro de um pontinho. Já dou aquela alongadinha, olha, passo por dentro e dou um nozinho. Aperto mais um pouquinho ainda meu círculo mágico, escondo um pouquinho desse excesso, corto rente também e dou um pinguinho de cola. Prontinho, pessoal, a peça ainda aqui do lado avesso, está secando a minha colinha, olha, aqui é o lado avesso da nossa peça, e aqui o lado direito. Está prontinha a nossa peça, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, que façam muito, reproduzam muito essa peça, me marquem lá nas redes sociais, para que eu possa ver e compartilhar os lindos trabalhos de vocês, tá, jóia? Quero ver muitas mesinhas postas com essa peça. Usem e abuse das cores, aquela sobrinha de fio e façam bastante pecinha bem coloridinha aí. Tá, jóia? Muito obrigada pelo carinho e até nossa próxima aula. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma